Legal, estamos de volta com o programa show de esporte aqui na sua TV Rio e agora vamos falar das Olimpíadas Escolares que teve a sua abertura na última segunda-feira aqui na cidade de Pirapora, onde tivemos lá presente acompanhando toda aquela movimentação importante, muito legal, e a participação de 13 escolas, entre escolas estaduais, o Instituto Federal do Norte de Minas e também as escolas particulares. da cidade de Pirapora, tivemos lá presente, são mais de 600 alunos envolvidos em várias modalidades, e muito interessante, meu amigo Elcio vai trazer as imagens que foram feitas pelo Cote Alvarenga, lá na abertura das Olimpíadas, a aluna fazendo então a abertura com fogo simbólico, e é legal esse tipo de coisa para a gente, não é, Nilton? Era o que a gente mais estava esperando aí, né, o pessoal do Cote Salve, e das escolas também que já vinham treinando, já se preparando para esse dia aí, né, isso é muito bom, é, 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 é um incentivo, né, dentro das escolas para que a meninada também comece já a se interessar para praticar o esporte, uma coisa saudia, né, e vem abrilhantando mais ainda o ensino hoje nas escolas. Chegou a jogar Olimpíadas, o Leio? Não, só, só futsal, é, 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 entre, entre as escolas, antigamente existia, era excelente, porque, nossa, quando você falava que ia ter um torneio, é... Na verdade, na época era mais era futsal, hoje já tem o handball, já tem o basquete já nativo, né, o vôlei, né, então, isso aí, o movimento, o xadrez. Esse ano colocou o xadrez, né, o preferido xadrez nos jogos, muito interessante. O jogo de xadrez é bom para a escola porque mexe com a inteligência da atividade do aluno, né, que é o jogo de detalhe, né. É verdade, isso é muito bom, muito legal, aí são três delegações que, das escolas que foram representadas lá, foi uma noite bastante legal, e aí, né, nós tivemos a abertura dos jogos, é, lá no, 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 no Polo Esportivo Renovado, né, primeiro a gente teve a abertura das Olimpíadas lá na Solenidade, em frente à Prefeitura, feito pelo seu prefeito Léo Silveira, e depois, né, nós tivemos aí os atletas indo até o Polo Esportivo, né, o meu amigo Sirlei, grande boi, correu, quando chegou lá, tava, não tava aguentando mais, porque tinha corrido demais, meu amigo Sirlei, tava todo bonito. Esse aí é a categoria adulto, né, a categoria adulto que a gente teve lá, essa abertura, e todos os dias nós estamos tendo jogos, né, lá no Polo Esportivo, estamos tendo o xadrez lá também, aí a superintendência, a superintendência que é parceira nesse evento, a Célia Rodrigues aí, um abraço pra Célia, o nosso Tenente Coronel Rocha também lá presente, a Polícia Militar, o pessoal do Corpo de Bombeiro, da Marinha, enfim, a Solenidade muito legal, muito legal mesmo, e a gente vê, primeiro, esse envolvimento, né, e esse envolvimento dessa criançada é muito legal, que tira, né, essa criançada que poderia ter envolvido em outras coisas, tira desse, e tira esse foco, né, Niko? Sem dúvida nenhuma, meu amigo, isso é, como a gente tem sempre colocado, né, a gente começando a ensinar também dentro das escolas, aí eles vão praticando e tomam gosto daquilo, aí procura, né, igual eu já falei, o que tá faltando mais é alguém que se interessa em estar trabalhando dentro dos colégios de Polo Esportivo, que tá aí abandonado, né, nós estamos com dois grandes colégios aí abandonados. E o secretário me deu uma boa notícia, Niko, que é depois do gym, as escolinhas estão de volta, não só a escolinha de futebol, a escolinha de basquete, a escolinha de handball, de vôlei, ou seja, vai se trabalhar aquilo que a gente sempre cobrou aqui, né? Deus ajude o que aconteça mesmo aí, porque aí eu vejo ali na porta daquele colégio ali, na Santa Mariana, até mesmo o São João Batista, alguns meninos brincando ali ao redor, ali por fora, porque não tem como entrar dentro da quadra, que os maiores entram lá, deram pedra, tudo, e tendo isso acontecendo lá dentro dessas quadras, vai ficar muito bom, porque aí os meninos vão ter espaço e vai ter alguém, uma pessoa responsável pra estar cuidando daquilo ali e ajudando eles a treinar, a praticar esporte e esquecer o mundo violento que a gente tá cá fora. O legal de tudo é esse envolvimento entre os alunos, né, Daniel? Na verdade, é o entretenimento entre os bairros, né, Porque essas criançadas aí, tem alunos das cidades todas, e às vezes não tem um contato assim, a não ser na escola. Então, quando chega num evento desse aí, tem alunos da cidade toda, você já passa a conhecer outros alunos, outras gerações, e esse que você falou aí de estar criando na secretaria, é importante porque todo mundo vai ter seu espaço, a hora de estar nos seus eventos, crianças, crianças, de 10, 12, 15, 18, até todo mundo vai ter sua hora pra estar jogando o seu esporte dentro daquilo que você gosta. E o mais legal de tudo é a gente ver o polo esportivo de novo lotado, né, a última vez, tá até conversando com o Corte, a última vez que a gente viu esse tipo foi no jogo do vôlei, né, e a gente vê novamente o polo esportivo lotado, isso é importante pra gente também, porque foi um projeto interessante de reforma que agora tá aí, né, aí a gente tá vendo aí a abertura, e também tivemos até a apresentação artística do pessoal lá, foi assim, uma noite muito interessante, muito legal mesmo, nessa abertura das Olimpíadas. E a volta, né, a volta da gente perceber o polo esportivo sendo utilizado e bem utilizado. Isso mesmo, Rogério, eu passo por ali todo dia, eu vejo que tá muito bonito, né, espero que o pessoal ajude a conservar por dentro também, tanto por fora como por dentro, muito bonito, os muros pintados, reformados, né, a quadra em si também toda pintadinha, arrumadinha, e pra essa aí, ó, agora mesmo depois vem aí o Gil, mais um esporte vai aí, e que a quadra vai manter cheia e todo mundo vai aplaudir a secretaria. É, Rogério, isso era uma reivindicação minha, se você lembra do problema anterior, é um patrimônio desse aí, ele tava lá jogado, né, o dinheiro aí, então, olha pra você ver o que que se pode fazer, como você tem vontade querendo fazer as coisas, né? É verdade, e a gente tem que parabenizar também, né, o nosso vice-prefeito Esmeraldo, que correu mesmo, conseguiu aí, junto com o prefeito Léo Silveira, recurso pra essa reforma aí, né, tentamos de todas as formas, fez o recurso próprio aí do município, e ficou muito bonito o polo esportivo, porque é a casa do esporte piraporense, né, a gente tem a quadra do Alves São Machado, que é linda, maravilhosa, e também temos essa maravilha que é o ginásio polo esportivo, né, que já foi palco de grandes jogos, e muito legal foi essa reforma feita aí pelo pessoal da secretaria. Parabenizar o Ivan e minha amiga Dilce, todos, Maurição, toda a equipe da Seju, realmente fizeram aí um trabalho muito legal pra que a gente pudesse ter essa possibilidade de sediar os Jogos de Minas. Lembrando que essa aí, gente, é a fase municipal, com as 13 escolas aqui de Pirapora, os campeões de cada modalidade, então, passarão pra fase estadual. A fase estadual também será sediada aqui em Pirapora, que a gente vai receber as cidades aqui, né, do nosso entorno aqui, e logo depois dos Jogos Escolar, nós vamos sediar o GIM, também uma fase regional. Então, essa movimentação é muito importante também pro turismo da cidade. Olha, já era pra você ver, essas duas competições aí, a segunda fase vai ser aqui, né, o GIM também vai ser aqui. E não sei se você tá sabendo também, os Jogos do SESI, os campeões, também vai ser disputada aqui a segunda fase. É, mas a mentira vai estar aqui no programa de segunda-feira falando isso, gente. Então, você vê que a Pirapora tem que se preparar, porque vai ser, assim, praticamente um ano recheado de competição, né, trazendo as pessoas... Isso é bom, né, Daí? É lógico. Isso é ótimo pra gente. A gente tava ali, carente desse tipo de competição, competição até a nível regional. É o que a gente sempre tem falado nos bastidores e lá fora também, Rogério, que o Pirapora tava morto. Hoje não, ela botou as atividades esportistas, né, e você vê. Aí, logo, logo também já vai ter o Jogos do SESI, que vai trazer também divisas, que vai vir gente de fora. Isso vai ser bom, vai ser bom pro turismo, vai ser bom pra nossa cidade, vai elevar o nome, a qualidade do nosso esporte, da participação nossa lá fora também. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E tenho certeza que quem vir de fora, tanto aqui da região, ao redor ou mais distante também, não vai se decepcionar por nós, Pirapora. Graças a Deus, nós somos conhecidos lá fora como uma cidade muito hospitaleira, que sabe receber muito bem, espero que isso continue por muitos e muitos anos. E sempre abraçando quem vem de fora praticar o esporte. E isso vai fomentar o nosso turismo, né? A gente vai ter oportunidade, né, desse pessoal, a delegação da cidade de Biaí, do jeito que tá aí depois dos Jogos, vai conhecer um pouco mais Pirapora, pessoal de Montes Claros, que vão vir participar dos Jogos. Isso é importante também pro nosso comércio. Quero mandar um grande abraço a meu amigo Wesley e também o Frederico, né, que apitaram esse jogo aí. Eles falam, ah, você só fala de árbitro quando o árbitro erra. Não, tô falando também quando vocês acertam, tá certo? Então aí um abraço pra meu amigo Wesley e também pro Frederico, que apitaram esse jogo aí de abertura. E os jogos estão acontecendo, gente. Tem jogos aí todos os dias, começou dia 10 e vai até o dia 20. Muitos jogos aí dentro da nossa programação aqui. A gente vai estar sempre trazendo as informações aqui dos Jogos Escolar 2014 na cidade de Pirapora. Eu vou um rápido intervalo, né, aí daqui a pouquinho a gente tá de volta falando muito mais de esporte aqui, no Show do Esporte. Sai daí não, hein!